Vim fazer um treino aqui no centro de BH E tô arrependido de não ter trazido a GoPro Porque já tinha um monte de coisa pra mostrar pra vocês A gente sempre faz aquele vídeo turístico Eu ia fazer depois desse treinozinho E pô, já podia ter mostrado um monte de coisa que eu vi aqui Desde coisas muito boas, bonitas E outras coisas não tão bonitas da cidade Vou tentar gravar algumas coisas no celular Enquanto vou fazendo o meu treino aqui Vou começar o rolê por aqui O centro aqui de BH é muito parecido com um pouco do de São Paulo E Rio de Janeiro Bastante morador de rua É um pouco puja Mas com uma arquitetura muito legal Você vê os prédios, os prédios mais antigos Os parques, tem alguns parques aqui Um cheiro bem forte, que era de criolina Que o pessoal limpa calçada, essas coisas Em alguns cantos aqui pelos calçadones Cheguei agora aqui na Praça da Liberdade Esse aqui é um dos pontos turísticos aqui de Belo Horizonte Onde muita gente tem que passar Um lugar muito bonito, agradável Tô vendo bastante gente fazendo corrida Caminhada em volta da praça Ele tem um circuito de museus aqui Você consegue esses outros prédios aqui Uma arquitetura mais antiga São museus Hoje infelizmente segunda-feira não abre Então não tenho como entrar Mas você consegue vir Ainda tem os coretos Tem um baita jardim bonito Dá pra fazer muitas fotos legais E foi feito aqui Inspirado com jardins lá do Palácio de Versalhes Será? E quase todos os lugares que a gente vai Sempre tem alguma coisa do Oscar Niemeyer E tem esse prédio aqui Parece um monte de... sei lá, cara É mó esquisito, mas chama bastante atenção Cada três negocinhos desse aqui Formam um andar Então Essa projeção aqui Essa aba que tem É pra dar a impressão Que tem mais andares do prédio Acho que dá pra ver aqui Tá vendo? Aqui é uma janela Acho que do mesmo andar Então tá aqui a Praça da Liberdade E desse outro lado aqui temos O Palácio da Liberdade Olha os detalhes Onde você passa Aqui nessa região central Tem uns edifícios assim Mais antigos Uma arquitetura Que é bonita, né? Dá até dó às vezes Ver alguns abandonados Mas esse aqui Parece que funciona Alguma coisa aí dentro Se alguém souber aí Comenta aí Põe nos comentários Aqui em BH tem muito grafite Nas empenas dos prédios É bem legal pra quem gosta de arte Assim, arte de rua Eu gosto bastante Sempre aprecio os grafites Tirei bastante foto De várias empenas aqui da cidade Encerrando o treino aqui No Mercado Central Aqui de frente pro Mercado Central Tem o Minacentro O centro de convenções Pra feiras Mais um edifício aqui Muito bonito E aqui no Mercado Central Você vai encontrar De tudo, né? Desde carnes, cortes Diferentes frutas Muita fruta aqui Mas a gente tá falando De Belo Horizonte Minas Gerais Que tem sempre muito Queijo Doce de leite É legal passar aqui Pra comprar Essa iguaria Aqui de Minas Gerais E uma cachaça também Tem cachaça Muitos dos estandes aqui Você consegue degustar Você consegue experimentar Então, pra quem tá turistando É um lugar gostoso Achei aqui o Mercado dos Pastéis Vou tentar comer Mas eles não aceitam Cartão de débito e crédito Tem um caixa eletrônico aqui Vou ver se eu consigo Sacar os trocos O Mercadão também tem aqui Outro andar E aí mais com artesanato Tem muita coisa talhada em madeira Lembrancinha, né? Pra levar coisas De lembrancinha De Belo Horizonte Tem coisinha pra turista mesmo Achei o caixa eletrônico aqui Consegui Sacar os trocos Agora vamos comer pastel, né? Se liga na promoção, mano Dois pastéis, cinco contos Dois pastéis, refris com mais cinco Dois pastéis da vitamina, oito contos Tá aí os dois pastéis São meio pequenininhos, né? E eles pedem dois de pizza Será que tem presunto esse aqui? Tem presunto, mas tá gostoso E vem uma baita de uma vitamina, ó O tamanho dela Banana com amendoim Tá bom Voltamos aqui pra Lagoa da Pampulha Que o Marquito precisa turistar, né? Vamos levar o Marquito pra passear Conhece o BH, Marquito? Não, não conheço Então vamos voltar aqui pra O lugar onde você fez o seu feito Se transformou numa lenda Você sabe que as pessoas estão te chamando O rei das tangentes, né? Opa E aí agora a gente veio passear aqui na Pampulha Conhecer, né? Um dos principais pontos turísticos ali Que é a igrejinha do Niemeyer Então tem um parquinho aqui Bem na frente da igrejinha Quem gosta de um parquinho Trazer a molecada E vamos lá agora conhecer Aqui é a Lagoa da Pampulha E não tem como você vir aqui na Lagoa da Pampulha E não conhecer a igreja de São Francisco de Assis Isso aqui que é um projeto arquitetônico Do Oscar Niemeyer Foi inaugurado em 1943 E Marquito está ali admirando Foi só o Marquito passar aqui Que olha Ele colocou a mão pro alto Olha que aconteceu Caraca, começou a chover só aqui Não, é na pedra Nossa, Marquito É água na pedra Marquito, tá revoltado com a Lagoa da Pampulha Tá revoltado O que aconteceu? Polvo porco, caralho Porque essa sujeira é humano que faz, né? É humano, não é humano não É desumano Desumano, né? Porque aquela garrafa de água Não foi o peixinho que comprou Nem o coco Ele não vai tomar água de coco Nem o coco ali Tá tudo jogado aí, né? Lamentável, né? Lamentável, lamentável Cenas lamentáveis Vamos torcer aí Que as pessoas tenham mais consciência E não joguem o lixo na rua Nos rios, nos lagos Pra que a gente tenha um lugar muito mais bonito Pra entrar tem que pagar, ó Três reais Então, meia entrada Sem real inteira Então, vamos ver a igreja aqui de fora mesmo Que tá tudo certo Tem um lugar que a gente sempre come aqui em BH Fica na frente do mineirão Chama farroupilha Tipo uma churrascaria Hoje o esquema aqui tá sendo por quilo Aí peguei isso aqui Aí vem carne, ó Você pode pegar Pegar umas picanhas Tem queijinho pra caramba Tem um torresminho Esse baita pratão aqui Deu 40 reais Tá bem diversificado Tinha muito mais coisa lá também Que eu acabei não pegando tudo Senão vai dar um... 100 reais, né? Só que eu pego Todas as carnes Todas as carnes Possível Torresminho Tamo aqui, ó Tem até feijoada na segunda Só de qualidade Só coisa de qualidade, né? Coisa mineira Tem esquema de rodízio Também tem esquema de por quilo E aí o Marcão falou assim Vamos por quilo Porque a gente come menos Tô vendo, né? Tamo vendo Tamo vendo Imagina no rodízio No rodízio E pra quem gosta de futebol Gosta de conhecer estádio de futebol Tem que passar no Mineirão, ó Mineirão Também fica aqui bem pertinho Da Lagoa da Pampulha E eles têm aqui Visita guiada Eu tenho o site Onde vocês conseguem Acho que comprar Garantir o ingresso Mas aí vocês conseguem Fazer uma visita guiada Por dentro do estádio Ver um monte de coisa Eu não vou entrar Eu já fiz essa visita guiada Faz um tempo Foi bem legal Mas vale a pena Pra quem gosta de futebol Conhecer Aí vai ver vestiário Vai ver as salinhas Que tem lá dentro Aqui é o espaço do Mineirão Uma das entradas aí Hora de ver o Marcão perder dinheiro Vamos lá Nossa Ai, ai 38 tentativas depois Agora vai Marcão Tá concentrado, ó Nossa Ixi, Marcão Ixi, perdeu a concentração Ixi, perdeu a concentração Ixi, o que o vice não faz Nível de desespero O Marcão pagou sorvete Pra todo mundo Só pra pegar mais nota de R$2 Vamos lá Isso é vício, hein, mano A gente precisa procurar aí Os pegadores de bichinhos anônimos Porque na... Você não acha, Marquito? Não, não Deixa ele Porque a gente não vai chupando Ah, boa Verdade, Marquito Boa Uma hora depois Pegou, valeu o investimento Então estamos indo Boa viagem E agora a gente vai embora Aqui também Cheguei agora aqui no Mirante Da Sapucaí Que é um espaço Você tem a visão dos prédios Das empenas Com obras de arte Você consegue ver muita coisa daqui Eu pensei que ia dar pra ver mais coisas Mas não dá pra ver tanta coisa não Tô vendo uma empena ali Outra ali Outra ali E aqui tem uma estação Que eu acho que é uma estação de trem Chegando aqui na Praça Israel Pinheiro Tá meio chuvoso E a gente tá nessa Praça Israel Pinheiro Que carinhosamente é chamada também de Praça do Papa Por quê? Praça do Papa Porque numa visita aqui do Papa João Paulo II A Belo Horizonte Ele sagrou uma missa Neste local Nesta praça Aliás, essa praça é muito legal Porque ela também é um mirante Vou mostrar aqui pra vocês E aqui tem um monumento Alguns monumentos cristãos Pra marcar ali A visita do Papa Aqui em Belo Horizonte E bem na ponta aqui da praça Tem uma puta vista legal Realmente tem um Belo Horizonte Olha aqui pra trás da Praça do Papa Tem o Parque Mangabeiras Que fica nessa região aqui Outro parque que tá aqui do lado E mais um ponto pra você conhecer Eu não vou pra lá Que já já preciso ir embora Eu vou tentar ainda passar agora Na Rua do Amendoim Vocês vão ver o que é a Rua do Amendoim Eu tava indo pra Rua do Amendoim Mas aí tinha uma placa aqui mirante Tô seguindo essa placa E subindo Vamos ver o que é esse mirante aí É, não dei sorte Era aqui o mirante Cheguei aqui na Rua do Amendoim E o que temos aqui na Rua do Amendoim? O que temos? Tô aqui com o carro parado A gente tá numa descida Tá vendo? Que é uma descida E aqui dizem que se eu soltar O freio aqui do carro Ó, vou puxar Tô com o freio de mão puxado Se eu soltar o freio O carro vai pra trás Em vez de ir pra frente Que é na descida Tô na descida Então vou baixar o freio de mão Vamos ver o que vai acontecer O carro tá indo pra trás, ó Tá vendo? E tá indo muito pra trás Olha que bagulho esquisito Pra galera que gosta de futebol Como a gente passou ali pelo Mineirão Eu vim aqui no caminho da Praça do Papa Tinha o estádio A placa do Estádio Independência Que é o estádio do América Mineiro Mas que o Atlético Mineiro Utilizou por muito tempo Inclusive no período da Libertadores Que eles foram campeões da Libertadores Jogaram muito aqui no estádio Mas pelo que eu tô olhando aqui Não tem nenhuma cesta Tudo fechado Não tem nenhum tour Enfim, uma pena Queria conhecer lá dentro Em 700 metros Vire à direita em Avenida do Contorno